Eles também estão isolados. O coraçãozinho de cada um pede amor, pede carinho. Hoje o que consola é a presença dos companheiros de isolamento. Felipe, Johnny e Lívia são apenas alguns dos animais de estimação prontos para ganhar um lar. Mas por enquanto estão aqui na sede da Codevida. Nessa época de quarentena em que muitas pessoas estão sozinhas em casa, a procura pelos bichinhos aumentou e muito. Embora estejam felizes com a iniciativa da população, os profissionais da Codevida estão também preocupados. Afinal, a adoção é para sempre e não por um período. Um cachorro, um gato, são vidas que não podem ser abandonadas quando a solidão acabar. A gente não quer que isso seja uma adoção por emoção, uma adoção momentânea. Uma adoção porque ela está se sentindo sozinha. E quando a vida voltar ao normal, a primeira coisa que ela faz é se desfazer do animal porque tudo voltou ao normal. E para evitar futuros abandonos, a Codevida ampliou os questionamentos do formulário de adoção. A gente fez mais perguntas. Se a pessoa trabalhava e parou de trabalhar agora por conta disso, está fazendo home office, mas depois vai para a rua. Se for para a rua, se vai ficar alguém na casa dela ou não. Nós não doamos filhotes para quem tem a família toda trabalhando fora. A Aline e o marido Rafael foram um dos casais que passaram por este processo. Eles já queriam um bichinho há muito tempo, mas o tamanho do antigo apartamento impedia a adoção. Durante o isolamento, os dois se mudaram. E adivinhe, ganharam mais um integrante para a família. O casal adotou a antiga Betina, atual Costelinha. E agora, por conta dessa situação da quarentena e do isolamento social, eu vou fazer a entrevista com o casal, que adotou a Costelinha aqui, pelo computador. Oi, Aline. Oi, Rafael. Tudo bom? Vamos falar sobre essa adoção? Como é que é essa história? O nome Costelinha, na verdade, é porque eu gostava muito, quando eu era criança, de um desenho. O desenho se chamava Doug Funny, que o personagem principal, o Doug, tinha um cachorro chamado Costelinha. E eu falei, daí eu cresci sempre querendo ter um cachorro chamado Costelinha. Eu gosto de fazer isso. Agora realizou o sonho? Com certeza. Apesar do desejo do casal ser antigo, Rafael acredita que encontrá-la no período de isolamento social foi um ponto positivo. A gente sempre pode parar no meio de uma reunião e outra, brincar um pouco com ela, pressar um pouco a cabeça, mudar um pouco o foco do que a gente está fazendo. Então, veio a calhar muito. Foi algo muito prazeroso para a gente até agora. A gente está gostando demais. Costelinha se adaptou super bem e rapidamente. Aliás, ter uma família, uma porção de cuidados e carinhos todos os dias, não dificultaria mesmo a novidade, né? Vamos descer, vem. Hoje a diversão é regra e não tem hora para acabar, pelo menos se depender dela, que nem na hora da entrevista consegue esconder a alegria de estar junto. Aqui, senta, senta, senta. Vai ser difícil ela sossegar. Senta, senta. Mas a Aline e o Rafael já encontraram uma estratégia para acalmá-la. Carinho. Seja na energia da brincadeira ou na calmaria do cafuné, o que podemos ver nesta família é um desejo muito grande de verdadeiramente trocar algo que a humanidade para sempre vai precisar. É amor. Que escolham e que possam adotar um bichinho, que façam isso. É um amor incondicional. A única coisa que você precisa dar em troca é isso. É amor e carinho, principalmente. Quem puder ficar em casa, que fique curtindo o seu bichinho, aqueles que já tenham o seu bichinho, aqueles que queiram adotar para ter companhia. Lembrem-se que não é só a companhia nesse período de pandemia, né? Que é para a vida inteira. E é isso. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente.